Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao canal... Caia Kids! A Tia Flá está participando do vídeo das minhas priminhas, a... Sofia! E a... Larissa! E vamos abrir surpresinhas! A maletinha da Larissa é das... Princesas! E da Sofia... Pijamas! Muito bem! E eu também trouxe a minha maleta, que é da Galinha Pintadinha! Quem vai começar a abrir? Eu! A Larissa! O que será que tem aí dentro? Kinder Ovo! Kinder Ovo das Princesas! Pode abrir, vamos ver qual é a miniatura! Um... Dois! Pode abrir! Agora vai abrir e tirar a surpresinha! Sim! Qual será a princesa? A Rapunzel! A Rapunzel! A Larissa vai montar e a gente já volta! E veio a... Rapunzel! 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 Veio com um vestido lindo de festas! E qual será a próxima princesa? A Cinderela! Cinderela! Também com um vestido de baile! Essas são as miniaturas! A Larissa está terminando de montar! Agora sim! A Cinderela está pronta para o baile! Mas, antes, vamos abrir a maletinha PJ Masks! O que será que tem aí? Uau! Quanta surpresinha, Sofia! O que será isso? Lagartixo! E o outro? Corujita! E como mostra o pirulito? Que legal! Agora vamos para os ovinhos surpresa! Já está abrindo o primeiro ovinho surpresa! O que tem aí? Será que é a corujita? Adesivo! 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 Balinha! Balinha! E... A garota Luna! Ai, que legal! E tem mais ovinho surpresa! Enquanto isso, a Larissa está atacando o Kinder Ovo! Lembrando aos amiguinhos de casa, que hoje a Larissa está comendo docinho porque ela comeu tudo que a mamãe colocou no prato! Né, Larissa? Qual será a miniatura? Corujita! Corujita! Venho com uma balinha, com adesivo. Adesivo da Corujita e a Corujita. E chegou a vez da maleta da Tia Flá! Um ovinho da Galinha Pintadinha. Quem será que está aqui? Qual será a miniatura? Eu acho que é a Borboletinha. Borboletinha! E você sabe? Tem balinha. Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha? Tem adesivo. Borboletinha! Olha que bonitinha! A Larissa acertou! Mas tem mais um ovinho surpresa. E agora? Quem será que está nesse ovinho? A Larissa acertou o primeiro. Será que agora você acerta, Sofia? Quem será? Pintinho. E a Larissa? Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha e Pintinho. Vamos ver. Oh! A Sofia acertou! Cada uma acertou um ovinho. Tem também balinha. Adesivo. E o adesivo. Agora sim! Já abrimos todas as surpresinhas. Princesas, PJ Masks e Galinha Pintadinha. Chegou a hora de dar tchau para os amiguinhos de casa. Tchau! 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 Tchau!